Olá, Rafael! Mais um quadro Pet Shop e Molecão, meu, da minha casa, o Rafa lá do Molecão. E eu já estou vendo ali, Rafinha, são ovos de Páscoa? Hum, isso mesmo, Renata! Pra mim já? Pra mim? É pra mim? Pode ser também, né? São os meus? Ah, verdade, o Rê, olha, não é porque nós estamos passando esse período que estamos passando e não podemos esquecer das comemorações, né? E aí a gente, já é tradição, né? Eu sempre vou aí no Molecão e mostro os petiscos, agora ovos de Páscoa, assim eu acho que eu nunca mostrei, mas é importante lembrar que não pode de jeito nenhum dar chocolate o que a gente come para o cãozinho, não pode, pode matar. Eu ia ressaltar muito isso. Esse é um período que a gente tem grandes atendimentos de cachorros que roubam em cima da mesa chocolate, bombons e outras coisas, e o chocolate ele é altamente tóxico para os nossos bichinhos, né? Então, gente, muito cuidado. O mercado pet está aí com uma série de opções gostosas, opções naturais, opções veganas, né? Então, assim, uma grande variedade de produtos específicos para esse período que você pode dar sem problemas, quer ver? É. Inclusive, é legal, Rafa, porque a gente vem de uma série aí essas semanas falando de alimentação, né? Alimentação aí no Molecão. Olha que opção legal, olha. É uma opção vegana, feita de alfarroba. Então, são biscoitinhos feitos de alfarroba. Então, você pode estar dando aí para um cãozinho de até 10 quilos, você pode estar dando até 4 biscoitinhos desses. Então, para a galera aí que busca esse mundo natural, todo esse mundo vegano, essa é uma ótima opção. A gente não pode dar o nosso chocolate para o cachorrinho, mas a gente pode dar uma beliscada aí nesse deles, né? Olha só que delas. Ai, elas adoram. Todo ano eu dou para elas. Que é os ossinhos em forma de... Sim, de cenourinha. Esses são aqueles ossinhos brancos e eles fazem uma coloração para ficar com uma carinha de cenoura. Ô, Rafa, vocês estão abertos, porque pet shop é essencial, lógico, mas vocês estão... Não. Ah, não, está aberto? Não, não, não. Não, Renata. Só disse. O decreto é o agente só como delivery. Então, precisou, liga para a gente. Todos os telefones estão aí, o WhatsApp, a gente está fazendo delivery. Renata, olha isso. Isso é um osso, um brinquedo, feito à base de nylon, mas ele tem, olha, esse formato de cenoura. E também tem o beta caroteno aqui. Olha que legal. Ah, gente, muito legal. Eles cantam que são desesperados para morder, para ruer, Renata, olha. Essa é uma opção boa. Aqui, ó, os chocolatinhos tradicionais da Chocodog, que aqui são umas pastilinhas de chocolate mais molinho, né? Olha, eu já separei dois. Matilde e Belinha. Olha, Renata. Porque, assim, eu estava sempre acostumado com aqueles ovos menores, né? Mas aqui dentro, não. Aqui dentro tem aquela base de chocolate próprio para o seu cãozinho e tem uma surpresa. E o que tem dentro? Não pode contar. Não pode contar a surpresa. Não, não, a gente não sabe. Aqui, aqui, deve ser algum brinquedo, alguma coisa. Eu ainda não abri. Comprei para a Matilde e Belinha, lá de casa. Mas aqui dentro, eu não sei o que vem. A gente vai, Bernardo, para fazer uma grande festa no domingo, né? Para abrir junto com elas, mas eu não sei, ó. A ideia é essa. É mostrar para vocês as opções de Páscoa, do Pet Shop Molecão, pensando na saúde e na interação dos seus cãezinhos, os seus bichinhos com o dono, né? É o momento da gente pensar, ressignificar muitas coisas. É a hora da ressurreição de Cristo, do renascimento, renascimento da fé, que a gente precisa muito enaltecer. E esse momento, estar com os nossos bichinhos, que são os nossos anjinhos de quatro patas, e integrá-los junto com essa brincadeira do ovo, é muito, muito bom. E lembrando que a gente não pode dar chocolate da gente para os nossos bichinhos, né? Rafa, vou me despedir de você, porque está caindo a conexão. Rafa, vou me despedir de você, porque está caindo a conexão.